Fala pessoal! Você com certeza já ouviu falar do Drácula, não é mesmo? O vampiro mais famoso e temido de todos os tempos foi criado em 1897 pelo escritor irlandês Brun Stoker e já inspirou diversas histórias, desde videogames como Van Helsing ou Castlevania e até mesmo a série da Netflix lançada esse ano. Inclusive, segundo o Guinness Book, Drácula é o monstro e vilão fictício com maior número de aparições diretas ou indiretas na mídia. E não é para menos, né meu amigo? Já que o personagem marcante se tornou uma criatura praticamente clássica. Mas afinal, de onde veio essa história? Será que o autor viu algo macabro ou sobrenatural que o fez imaginar toda essa história? Existe a possibilidade de Conde Drácula ser real? Então é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então confira! A verdadeira história que inspirou Conde Drácula A verdade é que Brun Stoker não criou o vampiro do nada. O personagem foi inspirado em Vlad III, também conhecido como Vlad Drácula, o homem real que ficou conhecido como o Empalador. Tudo começou em 1431 na Transilvânia, numa região da Romênia, onde nascia Vlad III, o filho do meio de Vlad II. Era um momento complicado para a Romênia, pois naquela época o país estava em guerra contra os muçulmanos do Império Otomano. E como se não bastasse, seu pai e toda a família de Vlad III fazia parte de uma ordem religiosa cristã encarregada de impedir o avanço dos muçulmanos para suas terras. E essa ordem era chamada de Drácula, o que significa dragão em latim. E seus membros eram conhecidos como Drácula, que significa filho do dragão. Ou seja, logo no nascimento, Vlad começou a ser chamado de Vlad Drácula. Muitos também dizem que Drácula significa demônio, ou coisas assim. Mas essa é uma tradução errada, porque o que eles realmente queriam dizer no momento do batismo do menino era dragão. Um dia durante essa guerra, Vlad II foi rendido pelo sultão inimigo. E para garantir que o homem ia se comportar, o sultão também levou seus dois filhos mais novos como reféns. O que incluía o pequeno Vlad III, com apenas 11 anos na época, e seu irmão mais novo. Vivendo desde cedo como prisioneiro no meio de otomanos, Vlad Drácula aprendeu seus costumes, seu idioma e até mesmo sua religião. Então não demorou muito para começar a cultivar ódio pelos muçulmanos. Quando tinha 17 anos, ele descobriu que seu pai e seu irmão mais velho estavam mortos. E o mais surpreendente de tudo isso, foi descobrir que seu pai tinha sido assassinado por nobres, que deveriam estar do lado deles nessa guerra, segundo dizia o Código de Ética dos Nobres. Com certeza foi uma dolorosa traição, mas que pelo menos permitiu que Vlad e seu irmão mais novo ganhassem a liberdade de volta. O caçolo optou por continuar com o sultão, mas Vlad voltou para casa e entrou para a guerra, porque decidiu que tomaria de volta o trono de seu pai, e estava decidido a fazer o que fosse preciso para honrar sua memória, e se vingar de todos os responsáveis. O problema é que, com seu pai morto e depois de 6 anos preso em outro país, Vlad Drácula não tinha nenhum poder e precisaria recomeçar do zero, a partir de suas próprias batalhas, fazer aliados, construir seu exército e conquistar algum dinheiro. Então foi aos 25 anos de idade, depois de matar com suas próprias mãos o Principado da Transilvânia, em uma grande batalha, que Vlad conseguiu finalmente recuperar o trono de seu pai. A guerra da Romênia contra o Império Otomano ainda não tinha acabado naquela época, então Vlad conquistou seu trono em uma época ainda muito caótica, e com o país em um estado de muita fragilidade, mas mesmo assim, Vlad cumpriu sua promessa e foi atrás de vingança. O que podemos dizer é que foi um momento de terror para os muçulmanos e todos os envolvidos na traição de seu pai, então não demorou muito para Vlad ganhar um apelido, Tepes, que em romeno significa empalador, porque para ele já não era mais suficiente vencer as batalhas. Também era necessário demonstrar seu ódio, caçando e empalando cada um dos traidores. Conte Vlad, Tepes Drácula, era como era conhecido, ou em português, Conte Vlad Empalador e Filho do Dragão, um nome bastante imponente. Os campos de batalha eram decorados com dezenas de corpos empalados, e é por isso que muitas pessoas acreditam que Vlad, real, foi muito mais cruel do que o personagem Drácula dos Livros, especialmente porque o empalamento é uma das formas de torturas mais cruéis que existem, pois a pessoa pode demorar dias para morrer pendurada com uma lança atravessada em seu corpo, enquanto sangra, chora e sofre até a morte. O mito de que Vlad era um vampiro começou naquela época, pois ele tinha o costume de drenar o sangue de suas vítimas empaladas, fazendo um corte em seu pescoço. Sua fama de brutalidade e violência rápida se espalharam entre os aliados e inimigos, e até hoje a Romênia o vê como símbolo de resistência dos cristãos e um herói de guerra. Apesar de todo o seu histórico de matança vingativa, mesmo assim dizem que Vlad era bastante religioso, sempre cercado por padres e monges, e até teria fundado alguns mosteiros. Vlad III ficou seis anos no poder, até que no final, os muçulmanos decidiram fazer um ataque mais preciso e pesado contra ele, para acabar com seu domínio de uma vez por todas. A surpresa foi que na linha de frente, liderando os muçulmanos, avançava seu irmão mais novo, e para Vlad talvez essa tenha sido a derrota mais dolorosa, pois ele se rendeu e portanto teve que fugir e se exilar no Império Úgaro, onde foi prisioneiro por muitos anos. Mas não se deixe enganar, meu amigo. Os códigos de honra para nobres em guerra eram bastante fortes, e raramente eram traídos, tanto que foi por conta dessa ética de guerra, que ele e seu irmão ganharam liberdade no momento da morte de seu pai. Então Vlad III continuou tendo uma boa vida no Império Úgaro, mesmo sendo um prisioneiro. E durante sua vida como prisioneiro, teve o direito de se casar, ter filhos, fazer amigos, e até mesmo tinha contato direto com a família real, com quem também criou laços de amizade. Depois de 12 anos criando uma grande fama e uma boa rede de contatos dentro do Império Úgaro, conseguiu o apoio de membros importantes do próprio império para reconquistar seu trono na Romênia e seguir adiante com seus planos de vigança. Então seu irmão mais novo já tinha morrido, e o governante que estava no trono naquela época simplesmente fugiu, com medo de toda a violência de Vlad. O famoso vampirão morreu aos 45 anos de idade, entre 1476 e 1477, e ainda no poder da Romênia. Mas não se sabe exatamente como ou porque ele morreu. As informações sobre sua morte ainda são insuficientes, pois os historiadores sugerem que ele morreu lutando contra muçulmanos ou turcos, e outros apostam que ele tenha sido assassinado ou traído como seu pai, o que é bem provável por conta dos inimigos e a fama violenta que ele criou durante toda a sua vida. É meu amigo, mas a teoria mais aceita é a de que ele foi capturado e decapitado quando os turcos invadiram seu castelo. Então você já deve imaginar que os empalamentos de Vlad foram a maior inspiração de Bram Stoker na hora de construir o personagem Drácula. Afinal, era um símbolo de crueldade de Vlad, e as torturas realmente foram uma grande inspiração. Já ainda falaram de Vlad III por muitos anos mesmo após sua morte. Entretanto, Bram Stoker se aprofundou muito mais na vida do guerreiro real. Então esse não foi o único detalhe aproveitado. Outros aspectos da vida de Vlad também foram adaptados e usados na história do vampiro. Por exemplo, Vlad III teve outra esposa antes de ser derrotado pelo seu irmão e ir para o Império Úlgaro, uma nobre da Transilvânia com quem teve um filho. Mas a sua primeira mulher infelizmente se suicidou para não precisar se render, e se julgou do alto de uma torre. Se você leu a história original de Bram Stoker, entende a semelhança. Mas caso você ainda não tenha lido o livro, não se preocupe porque não daremos spoilers aqui. De qualquer forma, outro ponto bem interessante é que o castelo do livro foi inspirado em um castelo real da Transilvânia, chamado de Castelo de Bram, em um lugar afastado de difícil acesso e cercado de árvores, onde o autor julgou ser o lugar perfeito para o covil de seu personagem. Mas infelizmente é pouco provável que o verdadeiro Vlad tenha algum dia visitado esse castelo. E aí meus amigos, vocês gostaram do vídeo? E pessoal, então, que tal deixar o seu like, se inscrever no canal? E o mais importante, marcar esse sininho para receber as nossas notificações e não perder nenhum vídeo. Galera, também é muito importante que vocês compartilhem com seus amigos, pois saiba que isso nos dá muita força aqui no canal. Então, até a próxima e um forte abraço. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL